A Isabel está falando que à noite ela morde a língua, morde e acorda, dormindo, está mordendo a língua dormindo. Isso tem a ver com a tensão, a retração da língua, quando ela se encolhe ela fica mais larga e aí morde, porque ela vai entre os dentes. Esse exercício de colocar a língua para fora vai alongar, musculatura da face vai alongar a língua e ela vai mudar o formato. Então você consegue parar de morder a língua com esse exercício de pôr a língua para fora e levar a ponta da língua para o queixo. É fazer isso, pode fazer um pouquinho a cada dia ou a cada dois, três dias, é um pouquinho. Mais para o relaxamento, para você pôr a língua para fora e sentir que a língua está alongando, que vai mexer lá atrás no pescoço e na medula, vai mexer na garganta, vai alongar a musculatura da face, vai refletir dentro do ouvido, nos dentes, no nariz e nos olhos, na testa, por trás da cabeça, lateral da cabeça. A hora que você põe a língua para fora, você mexe com a parte inicial da medula, mexe com o pescoço, garganta, você sente que mexe até na clavícula e nos ombros. Talvez não no início, por tensões, mas depois de algum tempo praticando, tem pessoas que ao pôr a língua para fora sentem que puxa lá no pé. Por quê? Nervos que vêm para a língua, eles têm relação com a medula, eles vêm da medula. E os nervos que vêm do início da medula, por ali passam nervos que vão para o pé. Então, a hora que você põe a língua para fora, você gera estímulos para a medula e para todo o sistema nervoso. Então, você mexe com nervos do corpo inteiro o fato de você pôr a língua para fora. Você mexe com nervos do corpo inteiro, porque está mexendo com a medula, a parte inicial da medula, quando você mexe o queixo, algumas vezes de um lado, algumas vezes do outro, relaxando a musculatura da face ao fazer esse exercício, que ele é muito simples. Mais leve, eu estou fazendo mais rápido aqui, mas você vai deitar de barriga para cima, vai esticar um braço, vai esticar o outro, vai abrir o peitoral, vai espalhar o seu corpo na cama, dobra os joelhos, puxa o quadril com a perna, você faz um pouquinho de força e puxa o quadril, escorrega o quadril mais longe também, para abrir a coluna lombar e depois esticar as pernas novamente. Tem pessoas que não conseguem ficar com as pernas esticadas porque dói a lombar, põe o travesseiro embaixo dos joelhos para ficar bem confortável. Se soltar a cabeça é desconfortável por causa do encurtamento do pescoço, a cabeça pressiona lá atrás, põe uma pequena almofada por algum tempo, ou um travesseiro, para deixar a cabeça apoiada. Quando a pessoa tem muito encurtamento para frente, soltar a cabeça no mesmo nível que a coluna pode doer o pescoço. Então, põe um pequeno apoio. E aos poucos, à medida que o pescoço vai alongando, que a cabeça vai se distanciando do ombro, e ela vai deslocando mais para trás, a pessoa vai conseguir deitar com o corpo todo esticado, os braços abertos, pernas esticadas, a cabeça apoiada, a cabeça toda retificada, a coluna toda retificada no apoio, toda a coluna encostada. E aí você vai pôr a língua para fora e vai sentir que vai mexer com várias partes do corpo, você vai mobilizar a mandíbula para um lado e para o outro, e vai sentir que vai se refletir no tórax, vai refletir em outras partes, e vai mexer muito com a cabeça e com a face. Obrigado. Obrigado.